Fala galera, seja bem-vindo ao seu canal garagem 25, seu canal de manutenção automotivo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer a instalação dos faróis de milha, CBE, farol de neblina, não sei como você chama na sua região. Então hoje a gente vai entrar com a instalação dos faróis de milha no Fusca. No vídeo passado a gente viu a instalação do volante, a gente fez também a parte elétrica dele. Se você não viu esse vídeo, se inscreva, volte lá, veja desde o início para você acompanhar todos os vídeos do Fusca aí, certo? Nos próximos vídeos tem trava elétrica, tem alarme, tem vidro, tem um monte de afinidade para fazer. Então, acompanhe. Pessoal, então vamos fazer a instalação dos faróis de milha lá no Fusca. Então para fazer a instalação a gente vai usar logicamente os faróis, vamos usar um relê de quatro pinos, certo? Os fios, os cabos a gente vai usar cabos pretos, certo? Esse cabo aqui é um cabo de cinco milímetros anti-chamas, certo? Ideal mesmo para fazer instalações. Vamos usar também para prender os cabos, vamos usar solda, certo? Vamos usar conectores. Vamos fazer tudo certinho lá, da maneira melhor possível, certo? Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui, eu desenhei mais ou menos como que vai ser o esquema de instalação lá, certo? Então aqui tem o meu relê, certo? Um relê de quatro pinos, ele tem um pino 86, um pino 87, um pino 85 e um pino 30, certo? Então como que funciona, pessoal? O pino 30, ele vai alimentar o relê, certo? Então ele vai sair do positivo da bateria e vai no 30 do relê. Isso, e ele vai passar por um fusível para chegar no 30 do relê, tranquilo? O negativo, pessoal, é o 86, certo? Ele sai do negativo e vai lá para o pino 86 do meu relê, tranquilo? O 85, pessoal, ele sai, vai para o botão, ele liga e desliga, certo? Uma ponta do 85, sai para uma ponta do botão e a outra ponta vai direto para a lata, vai direto para o negativo, tranquilo? Aí se restou a sair do 87, a gente vai, vai fazer um jumperzinho ali e vai jogar uma para cada farol, certo? Sendo positivo e depois a gente pega de cada farol e faz um negativo na lata, tranquilo? Se bem que esse farol aqui, ele já vem aqui com o parafuso que vai dar um negativo na lata, certo? A gente só coloca aqui, vai pegar esse fio e vai jogar lá para cima onde vai ser o meu positivo, tranquilo? Então agora a gente vai lá no carro, vai fazer a instalação certinho e vai mostrar para vocês a instalação pronta lá. Então se você quer instalar aí um farol de milho, um CBA no seu fusquinha, está aí para vocês agora, certo? Tem alguns, pessoal, alguns kits que ele já vem com o cabo tudo certinho, certo? Então esse aqui a gente vai ter que fazer, vai ter que passar os cabos, vai ter que fazer aí a parte de fiação no relé. Então é bom para quem quer aprender, certo? Então quando já vem prontinho é fácil você instalar, você só liga no negativo, positivo, instala o botão e pronto. Aqui não, aqui a gente vai ter que fazer o processo inteiro. Então a gente vai usar um relé, os faróis e um botão de liga e desliga que já está lá no carro, tranquilo? Então, mãos à obra. Pessoal, então vamos fazer a instalação agora. O próximo passo a gente vai fixar os faróis aqui, aqui e aqui. Aí a gente vai começar já a jogar os fios lá para cima, fazer a passagem dos fios, né? Para começar a fazer a instalação. Acho que vou colocar o relé ali naquele cantinho ali, fica mais fácil fazer a instalação daí. Então, vamos lá. Pessoal, para fazer o porta-fusivo lá para a gente ligar o negativo, vocês vão precisar... Eu vou fazer com o fio vermelho para diferenciar lá, para a gente saber qual que é o positivo, certo? Então eu vou precisar dos dois pedaços de fio. A gente vai precisar de dois adaptadores, certo? Vamos precisar de duas capinhas para a gente colocar eles. E um fusível de 10 amperes, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó. Pessoal, se você quer aprender a colocar uma conector, você vem na pontinha do... Vou ligar também a unha aqui. Você vem na pontinha do cabo aqui, ó. Dá uma entortadinha nele. Ó. Deixa ele assim, ó. Que daí ele não escapa, ó. Aí você vem aqui, ó. Você vai colocar ele bem no meio daquele furinho ali, tá vendo? Ó, deixa ele para fora aqui, ó. Certo? Aí agora você pode apertar, ó. Aperta um lado. Aperta um outro. Veja que ele vai ficar descabelado aqui, tá vendo? Vai ficar para fora aqui, ó. Não tem problema. É isso aqui que vai fazer com que ele não arrebente. Depois o par de baixo também vem aqui. E fecha, ó. Tá feita aí, ó. A emenda aqui você pode... Aqui ele pode puxar à vontade que ele não sai, ó. Não sai. Ele não arrebenta. Então não tem como... Aí eu vou colocar na minha capinha aqui, ó. Ó. Primeira ponta já está feita, tá vendo? A gente vai fazer a segunda. E vai fazer o nosso suporte fusível. Tá vendo? Tá vendo? E aí 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 Então tá aí pessoal, feito o nosso suporte fusível Agora a gente vai colocar lá Essa parte aqui a gente vai colocar Nosso outro conectorzinho aqui Essa aqui vai no nosso relé lá, certo? Vai lá no 30 do relé, lembra? E aí E aí E aí Então tá feito o nosso porta fusíveis Aqui vai lá no negativo de alta bateria Aqui vai no borne 30 do relé E aqui tá protegido com o nosso fusível, certo? Pessoal, esse aqui eu preciso isolar também Que é o meu positivo, certo? Só que eu não tenho mais essas capinhas brancas que eu usei aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou... dá pra usar a fita isolante Mas eu quero mostrar pra vocês Quem não conhece Esse aqui é o termo retrátil Tem bastante aqui Tá vendo? Tem de vários tamanhos Então esse aqui é o termo retrátil Eu vou vestir aqui minha proteção E vou deixar Só a pontinha dele aqui, tá vendo? Vou levar até na pontinha do conector Pronto, levei até ali Esse aqui é o termo retrátil Como que acontece, pessoal? Na hora que eu aquecer ele Ele vai se moldar no meu fio e no meu conector Então presta atenção Vou aquecer Olha lá Repara que ele já está se moldando, tá vendo? Vou virar ele Pronto Tá vendo, pessoal? Ele se moldou inteiro no meu adaptador Então isso aqui também é uma forma de isolar Bem eficiente Mas também tem a... Poderia usar a fita isolante sem problema nenhum Mas eu prefiro usar ainda... Às vezes eu coloco esse aqui Ainda mais o conectorzinho Então eu tenho certeza que algum... Nenhum curto-circuito vai... Vai dar lá no... No carro, certo? Então tá aí protegido o meu fuzil Devidamente isolado Agora a gente vai instalar lá E vai mostrar tudo certinho pra vocês Pessoal, então sobrou dois pontos pra mim fazer solda Um é aqui no positivo Certo? Que eu liguei o fio vermelho E o outro aqui, ó É bem onde é a união dos faróis lá Certo? Então o que eu vou fazer? A gente vai... Esses dois pontos a gente vai ter que soldar Tranquilo? Então eu vou usar ferro de solda Vamos usar aqui Nossa... Pra soldar, pessoal A gente vai encostar o ferro no fio Certo? A gente vai aquecer o fio, tá vendo? Não vai aquecer o... A gente vai aquecer o fio, ó Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu achar aqui primeiro Ó, aqui é o ponto, ó Então a gente vai aquecer o fio A gente vai aquecer o fio, ó Depois vem com ele em cima, ó Tá vendo? Ó, pessoal A gente encosta Até aquecer o fio, ó Aí você vem encostando em cima do fio, ó Tá vendo? Não, é em cima do ferro, ó Vem fazendo a solda Ó, tá vendo? A gente aquece o fio Nunca aquece o... O arame, ó Aquecer o fio Só se vir com o arame Ele vai derretendo em cima da emenda Tá vendo? Agora aqui, ó Vamos aquecer o fio E a gente vai encostando Ele vai pegar em cima do fio Acho que é mais difícil De aquecer Aquece o fio e vai derretendo o arame A sola vai escorrendo para baixo Pronto, agora a gente isola Fizemos a sola, pessoal, aqui Ali, ó, os únicos dois pontos que tinha para fazer Então agora a gente vai isolar Vai montar tudo aqui E volto para mostrar finalizadinho para vocês Pessoal, então fiz a montagem aqui Já montei todos os fios no relé ali Então como ficou? Pessoal, então, os faróis eu coloquei Um fio ali, ó Passei aqui por perigato para choque Subi aqui e saiu aqui, ó Junto com a confiação do pisca E veio parar aqui, certo? O outro eu liguei por aqui Passei por baixo aqui, ó Também coloquei no cabo aqui, ó Fiz a emenda dos dois fios do farol aqui, ó Certo? Daqui os dois vieram para o meu 87 do relé, certo? Então os dois faróis Vieram para o 87 do relé Encontrei com eles aqui e coloquei, certo? Aqui eu já tinha o fio negativo Já tinha aqui na carcaça fusca Então esse fio negativo Eu peguei ele e coloquei aqui No meu fio 85 do relé, certo? O 30, pessoal Eu peguei daqui, ó Certo? Um positivo Coloquei um fusivo, como eu mostrei para vocês E peguei ele desse fio mais grosso aqui, ó Certo? Que vem direto da bateria, ó Ele está ligado ali, ó Então esse aqui foi o meu fio 30, certo? E faltou sair daqui o 86 86 O 86 Ele vem aqui, pessoal E vai lá na minha chavinha de luz, ó A chave de luz é essa aqui, ó Está ligada lá dentro, certo? Então uma ponta vai na chave de luz A outra ponta da chave de luz saiu Eu fiz um chicote com ela aqui, ó E peguei ela daqui, ó E liguei lá no posto-chave, certo? Posto-chave por quê, pessoal? Posto-chave para que quando você Para você ter que usar o foral de milho Você tem que ligar a chave, certo? Se você desligar a chave, o foral de milho apaga Aí não tem problema de você deixar ele aceso E acabar com essa bateria, certo? Então está aí feita a instalação, certo? Agora a gente vai lá dentro Vou mostrar para vocês o botão E vamos ver se vai funcionar Tranquilo? A elétrica está meio bagunçadinha aqui, pessoal Eu falei para vocês, tem bastante coisa Para a gente instalar ainda, certo? Mas já deu uma boa organizada aí, ó Depois que eu instalar tudo Eu vou organizar e vou deixar bem certinho E vai ficar bonito, se for, ó Pessoal, então o botãozinho de liga e desliga Se vier, ficou aqui, ó Certo? Bem embaixo do volante, ó O volante ficou aqui, ó E ele ficou aqui, ó Certo? Esse foi o botão que o proprietário pediu para colocar Tem os botãozinhos originais Que não precisa nem de relé para colocar Mas ele preferiu esse aqui A gente tem que fazer os gostos dele Certo? Então agora, pessoal Para a gente Vamos ver se está funcionando Como ele ficou Com o posto-chave A gente tem que vir aqui Deixa eu tentar ligar ele aqui para ver Ó, pessoal Não acende lá, tá vendo? Então como ele ficou no posto-chave A gente vem Liga a chave Lembrando que esse fuso Eu fiz toda elétrica, pessoal Funciona redondinho Não tinha nada de elétrica Vocês viram no começo, ó Alerta, tudo certinho Então a gente ligou o posto-chave Agora a gente vem e liga ele Ó lá, pessoal Tá vendo? Aí, ó Então essa aí foi a instalação Do nosso farol de milho do Fusquinha Certo, pessoal? Maravilha Aqui depois Se tiver que fazer algum tipo de regulagem Tem um parafusinho aqui, ó Aí a gente solta Vira ele para o chão Vira ele para cima Conforme ficou Mas eu acho que ele ficou na posição certinha Então tá aí, pessoal Feita a instalação do Farol de milho do Fusca Obrigado para você que assistiu esse vídeo Obrigado para você que é inscrito no canal Se ainda não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Aperte o sininho para receber o aviso Dos nossos novos vídeos Certo? Pessoal, ainda tem mais vídeos dessa série do Fusca Ainda tem alarme, trava E uns outros vídeos ainda Que a gente vai fazer a instalação Certo? Então acompanhe desde o começo Se não viu o primeiro vídeo Veja Vai e acompanha a saga desde o começo Que está muito interessante Certo? Então mais uma vez Muito obrigado para você que assistiu Muito obrigado para você que é inscrito no canal Fiquem todos com Deus E até a próxima